Caríssimos irmãos e irmãs, uma das coisas bonitas na Sagrada Escritura é que ela sempre abre horizontes de esperança, sempre provoca nas pessoas que acolhem a palavra do Senhor, perspectivas de futuro, de coisas bonitas, de coisas dignas. Por isso que nós cristãos nunca poderemos ser anunciadores de destruições, de maldade e também não queremos convencer as pessoas com ameaças, vai cair um fogo do céu, está chegando o fim do mundo, como se as pessoas viessem a se convencer através do medo. Não é este o caminho seguido pela igreja, a igreja é a anunciadora da esperança. Nós ouvimos o profeta Isaías, usando como muitas vezes a Escritura faz, a figura da cidade de Jerusalém, Jerusalém quer dizer cidade de paz, mostrando essa figura como aquele grande sonho, a expectativa de uma mudança completa na vida das pessoas. Nós sonhamos com o que é melhor, nós buscamos alcançar as coisas boas. Nosso Senhor quando chama os seus discípulos, ele oferece a eles, aqueles doze apóstolos, depois dos setenta e dois discípulos, e daí para frente a lista nunca parou de receber acréscimos de nomes, tanto que nós também fazemos parte dela, Abre um caminho, uma perspectiva para levar a boa nova do Evangelho, onde quer que os discípulos de Jesus cheguem. Mas vejam só, esses discípulos, eles são portadores de algumas coisas, por exemplo, Eles espalham a vitória sobre o mal, você pode usar a palavra exorcismo, nem todos terão o dom, a graça para fazer exorcismo, no sentido completo e formal, mas eu sempre penso que o melhor exorcismo, não é tanto fazer um rito de exorcismo, É espalhar o bem, e esse nós todos podemos fazer, nós podemos fazer com que o bem se espalhe, Quando em torno de nós, floresce a bondade, o sorriso, a alegria, a esperança, Nós já estamos contribuindo para que o mal se espalhe e o mal seja destruído, Que o mal não fique presente, mas que nós participemos da vitória de Jesus sobre a maldade, Jesus é vitorioso sobre a doença, sobre o pecado, sobre a morte, sobre o demônio, E nós participamos da sua vitória. O discípulo de Jesus, ele não confia tanto nos meios humanos, Jesus mandava os seus apóstolos e os outros discípulos, irem com uma disponibilidade imensa, Sem grandes preocupações, tinham que viajar muito, então não podia carregar muita coisa na matula, Levavam poucas coisas, e por isso aprenderam a confiar na providência de Deus. E até hoje a igreja faz assim, se nós imaginarmos o tamanho dos desafios que existem no mundo hoje, Nessa semana, o Papa Francisco fez a bênção da imagem de São Miguel Arcanjo, E também a imagem de São José, e fez a consagração da cidade do Vaticano, A proteção de São José e São Miguel Arcanjo, Até convidou o Papa Humberto Bento XVI para estar com ele, Mostrando que a proteção de Deus através dos anjos e santos, Ela acontece, mas que a maldade existe no mundo, E a gente precisa estar atento para vencê-la. E neste mundo, cheio de interrogações, cheio de problemas, O Papa, ele, com o que acende uma esperança, Oferecendo para o mundo uma encíclica, uma carta, Chamada a luz da fé, Para mostrar que para o nosso tempo, Não passou a época de viver bem a nossa fé, E a nossa fé, não é em primeiro lugar, Como se fosse acreditar em alguma coisa mágica, não, A nossa fé é acreditar que Jesus Cristo é caminho, verdade e vida, Que só nele se encontra a graça, a felicidade e a salvação, O discípulo de Jesus que é enviado, Onde quer que ele esteja, Precisa se sentir realmente enviado, Você é missionário de Jesus na sua família, Você é missionário de Jesus no seu trabalho, Na sua convivência, Se você vive só por sua conta, Só pelos seus interesses, A sua vida vai ficar muito limitada, Muito pobre, Se você vive para Deus, Tudo aquilo que é seu, Também vai ser elevado a uma dignidade muito maior, E por isso você vai, Como emissário, Como embaixador, Da graça e da força, De nosso Senhor Jesus Cristo, Mas é muito importante descobrir, O quanto, A gente acredita na vitória do bem, Acredita no mundo diferente, Nós acreditamos que podemos contribuir com Deus, Mas, Nosso Senhor, Dá aos seus discípulos, Uma recomendação, A grande confiança, É na graça de Deus, Por isso, Quando são necessários, Os operários, Para trabalhar na Mestre do Senhor, É importantíssimo, Que peçamos, E portanto, O discípulo de Jesus, É acompanhado, Sobretudo, Pela oração, Sem a oração, O Senhor da Mestre, Que quis, Que nós participássemos, Com a nossa responsabilidade, Não vem os operários, Para espalhar, E essa bondade, E essa força, Do reino de Deus, Talvez, Possamos dizer assim, Mas eu sou limitado, Eu sou fraco, Eu tenho poucas forças, Tem uma coisa, Que você sempre pode fazer, O discípulo de Jesus, É portador da paz, Onde quer que ele chegue, Até a sua saudação, Já é uma grande, Contribuição, Uma grande responsabilidade, Com o reino de Deus, O pouquinho, Que cada um, Possa fazer, Sempre ajudará, Para o crescimento, Do reino de Deus, Para espalhar, Este reino, Onde quer que nós estejamos, Acreditemos, Na responsabilidade, Da missão, Na tarefa, Que nosso Senhor, Nos concede, A graça, De participar, E agora, Passamos um pouco, De meditação, Pessoal, Em silêncio, Antes de professarmos, A fé, E agora, Obrigado.